Caminhando contra o vento 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 Pensei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor, eu vou Por que não? 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 Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção Dela dou um beijo Com empolgação Do beijo que sai com a isca E a turma toda grita o quê? O que não? Por que não? Nem bombeiro pode apagar O beijo que sai com a isca O beijo que vem dela assim Nem bombeiro pode apagar Carola pegou o beijo que sai com a isca Carola pegou fogo em mim Mas eu Chico e gente Ando bem, contente e feliz Nunca respeitando O aviso que diz o quê? É proibido É proibido Pra cima encampada Pego uma garota e canto uma canção Nela dou um beijo Com empolgação Do beijo que sai com a isca E a turma toda grita Que o povo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Carola pegou fogo em mim Mas eu Chico e gente Ando bem, contente e feliz Nunca respeitando O aviso que diz o quê? É proibido Pumar 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 É proibido Eu disse É proibido Pumar É proibido Pumar Pumar É proibido Pumar É proibido É proibido por Baco, descargo, neto, baco, descargo Baco, descargo, maco, maco Baco, descargo, maco, maco, descargo Baco, descargo, maco, 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 E aí